Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera E no vídeo de hoje, mano, a gente vai pintar aqui o ricochete, beleza? Ele tá branco aí já tem um tempo, né? Desde quando eu peguei E a gente vai tá indo lá no... lá no Teimo E eu vou comprar algumas tintas lá, vou pintar ele E depois vocês vão decidir qual cor, beleza galera? Então, pra quem tá meio perdido na série e tá perguntando onde que tá o... O Satsuma, tá aqui ele galera, ó Ele tá desse jeito aqui, mano Eu tive que desmontar o motor dele todo Porque ele começou a dar problema Ele deu problema aqui na bomba, né? Não precisava ter desmontado, mas assim Dessa vez aqui eu quis desmontar pra poder fazer ele todo Só não fiz ainda porque a gente não tem dinheiro, né? Mas da próxima vez, conforme ele for tendo problema A gente vai descobrindo, tentar descobrir o que que é ir trocando as peças Porque assim, pelo que eu percebi Ele começa a dar problema primeiro na bomba Que pra quem não sabe, a bomba é essa aqui, ó E no alternador, galera Que alternador... É... Cadê o alternador? Ah, tá aqui, ó Esse aqui, beleza? Esse aqui é que carrega a bateria E tipo assim... É... A bomba... Às vezes isso aqui trava Eu não sei se... Acho que é problema isso aqui mesmo Nesse negócio aqui, ó É... Foi o primeiro problema que deu no motor Foi nessa pecinha aqui E começou a travar, sabe? Ele rodava, mas deu umas travadinhas Aí eu troquei Aí em seguida Aí em seguida veio a bomba Que o carro fica falhando, né? Enfim... É... No vídeo de hoje A gente vai lá Pintar o ricochete, tá, galera? Eu só falei um pouquinho do Satsuma ali Porque... Querendo ou não Vocês querem saber notícias aí Do carro, né? E assim, o Bebum voltou Tá aqui o Kuju, ó O Kuju tá pronto É... Falta só a gente levar lá Pra vender, né? Deixa eu colocar ali dentro Ali, né? Mas vai que o cara rouba aqui O nosso... O nosso galão aqui de... O nosso balde de Kuju, mano Aí vai ficar bonito, né? Ih, rapaz Olha lá O macaco tá lá de fora Mas beleza, galera Vambora Ih, rapaz Vamos beber água aqui, né? Beber água aqui pra... Olha, e os baldes estão ali, ó Olha, ó Olha aqui os... Os cois de Kuju Tá tudo aí, mano Os fusíveis É bom sempre ficar olhando ali, galera Os fusíveis Se não... Se os da geladeira ali Tá funcionando e tal O da geladeira Você não precisa nem olhar, mano Se a geladeira não estiver fazendo barulho É porque o fusível dela tá queimado, né? Porque se você tiver comida lá Você perde, beleza? Vambora Pegar o ricochete Que é o carro que a gente tá Podendo andar com ele agora Rapaziada Vocês estão reparando Que a van não tá aqui Ela tá voltando lá pro nosso tio, cara Por algum motivo Ó, a motinha tá ali A van tava aqui, ó Se eu não tô enganado Aí eu não sei por que que Tá acontecendo isso Deixa eu mostrar pra vocês Aí o pneu do ricochete é... Parece que, sei lá, mano Parece que é de sabão, pô Ó lá, ó Ó aí, ó Caramba, mano Ó, é Cadê a van, mano? Ó o Tzvam aí Ih, rapaz A van sumiu Como assim? Ah, mano Eu ia pegar Eu ia pegar a caixa de cerro verde dele, mano Pra gente ter... Vai dar tempo de chegar lá de boa Só que a van tá aqui, velho Já que eu nem sei, mano Olha aí, velho É o que eu falo, galera No teclado, velho Você não tem o controle da aceleração E quando você aperta o botão de acelerar É 100% acelerador, entendeu? É como se você estivesse saindo na vida real Queimando pneu Entendeu? Por isso que... O ricochete, ele é complicado aí, né? Assim, o Satsuma ainda... Você ainda consegue... Controlar numa boa, né? Agora que embalou É só ir embora, mano Chuva, mano Vou ligar aqui o para-brisa E tipo assim No caso aqui do... Do ricochete é complicado Porque ele é tração traseira, né? O Satsuma não, ele... Ele não é tração traseira, né? Então é mais de boa o trem passando Vamos embora, galera O trem já passou Vou colocar o cinto aqui Aí, galera, eu tenho que ver depois Onde que tá as peças do ricochete, né? Eu não sei... Eu não vi ainda Não sei do que que... Se é só visual Ou se mexe na potência também Enfim, depois eu vou tá vendo Pra gente fazer um vídeo aí Pegando essas peças, né? Foi alguém que me falou Olha aí, velho Meu Deus, cara Agora sair vai ser duro, hein, mano Olha aí, mano Olha aí, velho Eu fico imaginando a galera novata aí, mano Que baixa o mod do ricochete E... Não acho que eu não vou sair Nem sair do lugar, velho Não sai do lugar, mano Porque... Olha, de segunda ele fica Querendo rodar, ó Tá parecendo um banheirão, pô Do mecânico, mano Pois é, galera O bebão tá lá O bebão voltou, mano Passando aqui Eu lembrei dele Dá pra não vender aqui o Ju, mano Ainda bem, cara Se essa história de ele ficar limpando fossa É... Não dá, não O que é aquilo ali, velho? É um mato ali, será? Vamos ver Ah, é um mato Ó aí, velho Chega de uma cantadinha de pneu ali De leve, mano Agora eu fiquei surpreso Porque que o nosso ricochete Tomou... Tomou lenha do... Ricochete do doido lá, né, velho Agora eu... E eu tenho essa dúvida Se essas peças que tem do... Do ricochete aí Se... Se aumenta a potência, né Se tiver alguma coisa ali no motor E outra coisa legal que eu acho aqui Desse mod, rapaziada É que... Ele tem cinco marchas, né Coisa que o Satsuma tem quatro E é tudo curtinho, né A relação dele é curtinha O ricochete, ele tem cinco marchas E vamos, né Vamos embora aqui, mano Top speed aqui Com ricochete Acho que eu tô passando ali Isso aqui lembrou do Satsuma, né Quando a gente tá correndo com ele Que ele... Quando a água do radiador ferve Aí fica parecendo que tá chovendo, mano Mas não é É o radiador que tá fervendo mesmo, tá ligado Aí fica tipo... Saindo água no vidro assim Engraçado, né É, pelo visto aqui é chuva isolada, né Chuva assim, chuvinha Aí tem o sol e tal Não é aquela tempestade, né, galera Aí, galera Olha o perigo aí, ó Essa aqui é a famosa curva da morte, mano Aqui você faz ela, pelo que eu vi ali Tu faz tranquilo ali a 100km por hora, né Mas isso aí é perigoso, mano Se vir um carro na... No sentido contrário ali, velho É melhor você deixar o teu carro passar por... Pro outro acostamento ali Coisa que nem tem, ó O acostamento desse aqui, ó Não tem, velho O acostamento é o mato ali, ó Se tu na curva... Pisar nele, tu passa reto, né Porque ele é totalmente liso, né Só que tem policial O policial gosta de ficar aqui, ó Filha da mãe Aí fica a barreira aqui, ó Ali é osso, né Porque quando você passou O policial já... Te notificou já Já era, mano Não tem nem como Dar a minha volta, né Enfim Chegamos aqui na cidade, galera Olha aí, ó Dessa vez aqui Fiz o percurso da cidade Sem fazer nenhum cortezinho, né Pra galera novata aí, ó Ai, ai Calma Tá aí, ó Vamos pintar o ricochetizão Deixa eu ver aqui O gás aqui Como é que tá, mano Calma aí, fi Ué, mano Eu não atribuí uma tecla de zoom, né Onde que é? Será que é aqui na direita, mano? Ó, aí Qualquer coisinha O bicho canta pneu, fi Puxa, é brabo Aí, mano Beleza, rapaziada É isso mesmo Ah, não Vai ser bem aqui É bem aqui no meio, aqui, ó É igual banheirão Não é nem na direita Nem na esquerda É no meio Vamos encher aqui o tanque Olha lá como é que já tava Olha Já tinha bem pouco, né Aí, galera Fiz um cortezinho aqui Enquanto eu encho o tanque Só pra Passar mais rápido aqui o tempo Vamos fechar aqui Vamos lá Tá aí o ricochete Nossa, mano Pena que tá nublado, velho Como que a gente vai Como que a gente vai Saber qual cor que fica mais legal Essa caixa aqui eu tenho que levar Essa caixa aí eu tenho que levar, mano Essa caixa aí eu tenho que levar, mano É... Bom, vamos lá Branco ele já tá, né Vamos comprar um preto Um vermelho Esse azul aqui Só que... Cara, não Não vou pintar ele de azul não Porque... Não vou pintar ele de azul não, galera Aliás Nem de azul Nem de preto, mano Nem de azul Nem de preto Vamos lá Aqui, ó Coloca aqui Tá aqui as cores Tudo... Ixi, Maria Tudo... Ficou tudo embaralhado aqui, mano Tudo embaralhada Olha aí, ó Aqui Essa aqui Essa daqui Essa daqui é... Marronzão Marronzão lembra carro antigo mesmo, né, galera? Antigamente tinha os carros marrom, velho Aqui O que que é essa aqui, mano? Sei lá, velho Ó, mano Eu acho que vermelhão vai ficar uma cor top, tá ligado? Ó Eu, assim Se fosse escolher dentro de todas aqui Pra mim, vermelho, tá ligado? Pra mim, vermelho Aí, tipo assim É... Vai ficar a critério de vocês Essas cores As outras cores, pô Rosa, quem que vai pintar o carro? É maravilhosa, né? Nada contra, mas sei lá Eu acho que não vai ficar legal No caso do ricochete, né? Tipo... E... Branco também Branco ele já tá E preto, mano Deixa eu ver Eu comprei preto? Comprei, né? Acabei comprando preto Só que, cara Preto aí Eu já... Já não sei, né? Fica legal, fica, né? Mas... Eu queria o carro diferente, tá ligado? Porque a maioria do pessoal Pinta o carro de preto Vamos lá, ó Pintar aqui o capuz Coisa que o capuz O capuz dele, galera Se você pintar Tipo... O capuz dele não fica legal Só de uma cor Na minha opinião Porque, tipo Ele é só esquadradinho aqui, ó Aí não fica legal, pô Porque a parte do paralama Ela vem até aqui, ó Tá vendo? Ela vem até essa linha aqui, ó E o capuz é só isso aqui Agora A tampa de traseira ali Eu acho que fica legal Aqui pra pintar aqui, ó Tu chega bem pertinho da porta Porque quando você clica nela Aqui automaticamente O jogo Entende que você quer abrir Aí você abre a porta E atrapalha Atrapalha você a pintar o carro, ó Vê só? Ó, você chega pertinho aqui, ó Aí você clica Ó, não foi Mas aí você pode fazer aqui, ó Tem que aparecer o nome, tá ligado? Tá aí, ó Ó, ele marronzão Ele marronzão aqui, ó E assim, ó Quero a tampa Eu quero Eu quero essa tampa de alguma cor Ou branca ou preta, tá ligado? Quero essa tampa aí Ou branca ou preta Tá aí, ó Marronzão aí, galera Marrom já foi, né? Agora marrom Com a tampa preta Tá aí, ó Beleza? Agora, galera Que que eu quero essa aqui Esquece sim, Zé, mano Deixa eu ver Sei lá, véi Não, essa cor não vai ficar legal, não, mano Talvez aqui no capu Na tampa do porta-mala É, talvez na tampa do porta-mala Fica legal Não é um branco Sei lá É um branco meio cinza Ó, ele laranjão Parecendo um Maverick Ó, só apareceu Vai ajudar nós a avaliar aí, ó Aí quando você mira aqui Nessa parte da carroceria O jogo entende como Ó E laranja, galera E laranjão E eu acho que essa tampa Essa tampa branca Fica mais legal que preta, hein, mano Eu acho que ela branca Fica mais legal que preta Não sei se ela vai dar o contraste ali Com o cromado do Escapamento, né Mas enfim Tá aí, ó Beleza? É... Aí tá aqui o verde, né Se eu não tô enganado Esse aqui é o famoso Verde de gasolina aí Que a galera curte Mas aí vai ficar a critério de vocês, tá, galera A critério de vocês Esse verdinho com a tampa lá branca Vai ficar legal Se vocês quiserem a tampa Da cor do carro todo Deixa nos comentários também Beleza? Ó Sim Verdão Verdão Vamos ver com a tampa aqui branca Olha, ó Com a tampa branca E com a tampa verde mesmo Ué, não foi? Aê Que não vai dar pra pintar das outras cores Esse não o vídeo vai ficar muito longo, né, mano O vídeo vai ficar muito longo Deixa eu ver aqui Vermelhão Como é que vai ficar Deixa eu ver se eu vou gostar desse vermelho Caraca, ele vermelhão fica chique, hein Ó Pra mim as melhores cores aqui, ó Vermelho e esse verde aqui, mano Essa ficou muito clara Tipo laranja Assim, eu acho que ficou um pouco Ficou meio estranho, tá ligado? Fica muito reluzente no sol, sei lá Enfim Tá aqui, ó Ó Cara Vermelho, velho Vermelho ficou chique, mano Olha, ó Todo vermelhão É, galera Eu acho que o ricochete vermelhão ficou chique, mano Mas aí é com vocês, tá? Aí é com vocês Então, galera É Ó, como é que ficou aqui dentro, ó Por dentro É que você vê Querendo ou não você vê a cor do carro também, né? Mas enfim Tá aí, ó Beleza? Decidam vocês, tá? Vou deixar essas cores aqui Porque no dia que vocês decidirem Eu vou fazer um vídeo Pintando o carro É Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Se você ainda não deixou E se você for inscrito no canal Se inscreva também E é isso, mano O vídeo zão aqui com ricochete E tá aí, ó Em breve Nosso Satsuma Estará de volta Na ativa aí Beleza? Falou, galera Fica todos com Deus E fui Fica todos com Deus